Música Hoje eu abro oficialmente, a Neiva decretou que eu abro oficialmente a temporada Está aberta a temporada Abertíssima Primavera, verão, salada de fruta com sorvete Salada de fruta com sorvete Que é mais gostoso, mais saboroso, Guilson Não, não tem Agora, é verdade que a gente pode comer só salada de fruta também, se for o caso de menos calorias Agora, para se deliciar, para se saborear, para satisfazer a alma A alma Tem que ter um sorvetinho, uma salada de fruta sem sorvete Esse satisfaz a alma Já começa Já começa assim, né? Neiva, eu e tu temos que mandar um beijo muito especial para um amigo muito, muito, muito querido Eu sei que ele fica babando aqui nos nossos doces E eu esqueci de dizer para ele, de mandar um beijo para ele no dia que eu falei do jantar do country Porque ele estava lá fazendo a cobertura do jantar, né? Não, ele é maravilhoso, ele é referência quando se fala em eventos, em cobertura de eventos para a sociedade Verdade, ele estava lá Para a festa, para o trabalho de gala Isso foi por um motivo muito especial Foi por um motivo muito especial e tu sabe disso, né? O motivo de saúde, de transplante da minha irmã Que graças a Deus estamos esperando a resposta da alta dela, né? Vai dar tudo certo Então, Odalgir, beijo Não, e qualquer festa que o Odalgir está e está fazendo a cobertura com o programa Sempre tem um brilho especial, né? Sempre Com a presença do Odalgir, sempre tem um brilho especial Sempre tem, ele sempre não esquece E eu sou suspeita para falar porque eu adoro ele Adoro o trabalho dele, adoro o programa dele Ele sabe que ele é meio que meu padrinho E a gente adora, né, Neiva? Aparece aqui, Odalgir É, vem tomar um cafezinho conosco qualquer hora Vem tomar um cafezinho, vem comer os nossos coisinhos nos nossos Neiva, esse salato é uma delícia É uma delícia, né? Bom, até nós falando dele, não sei se ele faz dieta ou não Porque ele é magérrimo, né? Ele está sempre na linha, sempre em dia Está sempre na linha, não sei se tu faz dieta ou não, Odalgir, mas olha aqui Salada de fruta com sorvete, salada novinha, vale a pena Ou se não, essa quiche que eu estou comendo hoje, sabe o que é? É uma quiche de alho poró Para quem não quer, digamos, não come coisas animais Vegetariano, seja o que for Então é uma quiche exclusivamente de alho poró Sem glúten, sem lactose Então ela aqui, ó, perfeita, leve, gostosa, maravilhosa Acaba em dieta, cabe em restrições de alimentos, né? E é perfeita É o que eu fiz, Neiva, tu sabe que eu não tinha me dado conta de quanto eu estava com saudade De uma coisa assim, geladinha Uma saladinha de frutas, né, principalmente Até porque salada de frutas a gente só faz a partir dessa data, mais ou menos Que começa a ficar mais quentinha que vocês começam a procurar Porque antes não adianta fazer salada de frutas para ir fora no inverno, né? Já que é uma coisa perfeita muito rápido E a salada de frutas tem que estar sempre fresquinha Sempre novinha, né? Então tem que ser feito agora Mas aqui no Café Vogue a gente come com toda tranquilidade Come porque nós temos um cuidado enorme quanto a isso Que é tudo novinho, né, Neiva? Cuidado enorme Mas para completar a minha linha Eu queria tanto que tu mostrasse a xícara de close Sempre tem uma coisinha escrita dentro Sempre tem um detalhinho, né, a xícara Assim, para completar-se a minha linha hoje que eu estou fazendo Sem glúten, sem lactose Sem derivados de carne, enfim, né Sem essas coisas de... Eu estou fazendo a linhazinha toda cheia de restrições Estou tomando um pingadinho também sem glúten Então... Hoje ela está... Estou hoje assim, ó... Fazendo a linha... Assim, um feed Não é, Neiva? Ou de restrições Isso aí é só para deixar a fama comigo Não é? Não, é porque tem os places também, gente Sabe por que é isso, gente? Porque nós estávamos olhando uns vídeos antigos, nossa Ai, nós estávamos tão bonitas aqueles vídeos antigos, meu Deus Bota antigo nisso, não é? Imagina que vídeos de oito anos atrás Na nossa cidade faz diferença Gente, olhando aqueles vídeos pensando Eu quero, eu quero aquele cabelo de volta Eu quero aquele cabelo de volta Eu quero aquela cara de volta Mas nem vamos falar nisso porque é deprimente Café Vogue Fica aqui no Shopping Total, no segundo piso Do lado contrário da praça de alimentação Mas você também encontra o Café Vogue No prédio Belas Shopping, no terceiro andar E semana que vem tem mais? Tem semana que vem Quero ver se tu vai continuar essa linha fit Provavelmente semana que vem? Não Acho que não Dura pouco Tome pote